Opa galera, aqui na Noplay, sejam bem-vindos a mais um episódio de Survival Craft No episódio passado, eu estava minerando loucamente e de repente caiu um raio na casa Mesmo com aquele para-raio que eu tinha feito improvisado Eu tinha falado pra vocês, olha, não sei se isso daqui vai funcionar Então, agora é só testar o que eu realmente tinha feito antes que deu certo Que era o que? Vocês só vão ver aqui nesse episódio E galera, vamos lá, likezão do milão, hein? Survival Craft do milão, mil likes, vamos alcançar aí essa meta pra apoiar Quanto mais apoio de vocês, mais episódios de Survival Craft vai ter, tá? Então, muito obrigada, apoio de todo mundo, então bora lá pro episódio Não deixe de ativar as notificações do seu celular e também no PC pra não perder mais os vídeos Beleza, gente, vou colocar aqui, ó Eita, ficou só isso? Eu vou colocar mais um pra cá também, pra não ficar só um Da outra vez eu coloquei dois Ai, ai, ai Pior que não tem nada aqui Eu tô com os meus diamantes comigo, né, Nanda? Você anda com os diamantes, né? Você é a sustentação pura, anda com os diamantes e tudo Bom, da outra vez eu coloquei três Eu não tive problemas, mas deixa assim Tá mais alto do que a casa, não é possível Ou talvez é porque eu precisaria de mais um para-raio do outro lado Eu não sei, tá, gente? Talvez se eu colocar um para-raio em cima da casa, bem ali no telhado, seja melhor do que ficar aqui Porque o para-raio aqui do lado é meio estranho, né? O certo seria Bom, deixa aí por enquanto Mas qualquer coisa eu coloco em cima da casa Eu aconselho vocês a colocarem em cima do telhado da casa, tá? Porque aí fica mais correto Porque eu quero que seja aquela área Bem em cima da casa que não caia O raio que caia em cima do para-raio Bom, é só chover Pra testar Chuva, chuva, chuva E caia raio Eu, hein? Eu, hein? Hum! Depois eu vou sofrer horrores aqui Olha o pedão de buraco Eu tava vendo lá em cima Tá cheio dos buracos Por causa das árvores que eu tirei Tá cheio dos buraquinhos Eu não sei porque que eles Ficam nascendo tronco debaixo da terra Aí é complicado, né? Tem que ficar toda vez Colocando isso aqui Toda vez Olha só Aqui nasceu Galera, eu tô com uma vontade de matar umas mimosas, sabe? Vou matar umas vaquinhas Sabe, galera? Eu desisto Toda vez que eu penso em fazer uma coisa Acaba tudo Eu vou matar o beijo e acabar a espada Nem cansei dessa vida Cansei Por isso que eu vou usar o diamante Agora Eu cansei de minerar E acabar rapidão Então eu vou utilizar aqui agora os diamantes Tô com 16 diamantes A gente pode fazer um monte de coisa Eu faço aqui Eu não sei mexer com isso aqui Olha só que interessante Pra ficar resistente Precisa de três diamantes A gente ainda precisa de bastante ferro Aqui gasta muito Gasta muito E eu não tenho ferro Ou tenho ferro Eu tenho ferro ali Eu acho que vai ser o suficiente Olha, tem dois aqui Em dois episódios Eu não fiz porque eu tava querendo regrar o diamante Pra quê? Regrei tanto que nem usei Agora não Agora eu vou usar mesmo Vou usar esse aqui Vou fazer depois armadura diamante Que eu quero ser ostentação Não vou fazer armadura agora não Mas eu acho que isso aí vai ser muito bom Porque tô cansada de morrer Tô cansada de picareta quebrar rápido Eu posso fazer algumas coisas Pra ficar bem mais resistente Eu não sei se minera rápido Eu vou até testar aqui Pra mostrar pra vocês E eu também quero muito fazer isso aqui O problema é que eu tô sem ferro, galera Tô sem ferro pra fazer isso aqui Pra começar a mexer na furitura Pode ser que pro próximo episódio Eu tenho que lembrar disso Porque às vezes eu posso esquecer Mas eu espero que pro próximo episódio Ou nos próximos, lógico Terão furitura no canal Eu quero mexer com isso aqui logo Porque é uma das novidades dessa versão Que eu quero mexer Eu vou fazer aqui agora Esse compasso Mas... Porque eu preciso de diamante E eu preciso também do magnético Eu não sei onde tá isso aí Aqui Eu preciso do magnético Preciso de ferro Eu preciso de bastante ferro Já sei Já sei, galera Eu tô aqui com diamante nas mãos Tá? Eu tô com diamante Deixa eu guardar aqui Eu não quero perder Tô com diamante Significa que eu posso Eu posso Eu tô com diamante Picareta diamante, cavalo Quer dizer que eu tenho que minerar Antes de minerar Seria interessante Não, eu não vou mexer com nada Deixa, deixa Eu vou descer aqui Já tá bom Eu tô com diamante Diamante eu acho que vai render bastante Vamos ver se ele realmente Minera rápido Eu tenho que ir lá naquele local onde eu minero normalmente Aqui eu corto o caminho Mas eu perco quase com o coração Não, perdi não Que sorte O que aconteceu que eu não perdi nem o coração? Estranho Bom Eu vou avançar aqui Porque é lá Embaixo que eu encontro os ferros Tudo Eu vou descendo assim Como é uma louca, gente Eu vou descendo Pelo menos descer mais rápido Subir ele cansa A única coisa ruim Diz aqui que eu fiz É porque subir ele cansa É, eu não sei se eu desço aqui Mas chego na bedrock Talvez seria uma boa É, eu tava tentando ver aqui Deixa eu chegar pra cá Que eu quero ver se tem alguma coisa interessante nessa área aqui Vamos lá Vamos lá ver naquela visão bonita Tinha que ter uma forma assim bem legal Ah Gente, eu tenho que ir ali Olha ali Eu tenho que ir pra aquele rumo ali Vou lá pra cá Agora Agora mesmo Quebrando isso aqui Será que quebra mais rápido? Parece que quebra um pouquinho mais rápido Um pouquinho Não é tanto Queria que fosse mais Tipo, quebrar Pá, 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 pá Quebrou Porque o basalto Ele demora um pouco mais a quebrar Mas pelo menos aqui É bem mais resistente Vou quebrar aqui vários Até lá Cheguei Cheguei no lugar onde eu tinha visto Olha isso Tem marrenca de lava aqui Bom A única coisa boa É porque eu consigo encontrar Aqueles minérios Que eu vou precisar também Pra fazer As nossas Fiações E tudo mais Então eu preciso daquilo Bom Deixa eu colocar aqui Bastante pedra Olha Dá pra colocar aqui Vou colocar aqui embaixo Deixa eu chegar mais ali Não dá Ah, deu, deu, deu Vou colocar aqui Vou colocar aqui mais Nossa, já tô começando A sentir o calor Ui Ui Gente, eu vou acabar morrendo aqui Eu tô exagerando aqui no calor Pera aí Pera aí Deixa eu ver aqui Eu vou Sei lá Trazer pra cá Fecha aqui Ui Nossa, vou morrer aqui Ok Oi, oi, oi Eu acho que agora deu E a picareta, galera Nossa, rendeu bastante Olha só Tanto que ela Ainda Tá na metade E eu Mineirei muita coisa Fechar aqui Pra não passar nenhum calorzinho Aff, aqui é perigoso Eu tenho que ficar mais pra cá mesmo Eu fechei ali pra o calor não vir até mim Mas não adianta não Tem que ficar no local aqui Onde realmente Não venha a O calor Debaixo Até da pedra Porque a pedra conduz o calor Ai, ai, ai Deixa eu vir mais pra cá Aqui eu acho que é um bom lugar Ai, já ficou melhor Beleza Ficou perfeito Aqui eu fico tranquila Então eu vou pegar bastante dessa daqui Olha só o tanto que me dá Deixa eu ver se eu tenho Eu posso Ui, ai Moço, aguenta firme aí Galera, eu peguei bastante Esse daqui eu acho que vai ser difícil pegar Olha, eu consegui pegar Beleza Deixa eu sair daqui Senão eu morro Oi Peraí Aguenta firme, moço Eu sei que está morrendo de calor Tals Ai, ai, ai Aí, pronto Beleza Agora eu consegui pegar aqui algumas coisas Eu não achei O ferro que eu preciso, né Eu preciso de ferro É, eu vou tentar ainda encontrar o ferro Porque sem ferro não dá pra gente fazer o magnete Tá, então eu preciso minerar Lá vai eu minerar Fica longe desse calor E pelo menos eu tenho agora E pelo menos eu tenho agora bastante magnete Galera, eu acabei encontrando um outro tipo Nossa, foi sinistro Eu não acabei gravando pra vocês Mas Tava bem debaixo da lava Eu consegui achar um germano Eu pensei que era ferro Germano bem diferente Colocar aqui ele E mais aqui o ferro Uff, com isso aqui, galera Vai dar pra gente fazer o que a gente precisa E eu vou colocar aqui os outros pra cá Esse daqui não Esse daqui aqui Beleza Nossa, que da hora Olha isso aqui, germano e cristal Com essa textura fica totalmente diferente Fica bem vermelhão E aqui o ferro que a gente precisa Eu acho que a gente vai precisar de uns 5 ou 6 ferros Deixa eu ver aqui se dá certo Se não me engano, vim assim, 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 assim E precisa de mais dois Aqui e mais aqui Eu faço o magnete Pra que serve esse magnete? Esse magnete serve pra Toda vez que eu ir pra longe da casa Usando a bússola eu sei como chegar em casa Eu posso dormir, eu acho que em qualquer lugar Eu sei que aqui é a minha casa Porque tem o magnete que ele Direciona pra onde é pra gente ir Por isso que eu preciso Do diamante, de um diamante E mais uns 4 coppers 4 coppers Aqui, ó Tcharam Um Tã, tã, tã E Opa, esse aqui não Finalizei aqui com o compas Bom, gente Eu tenho até que bastante ferro Pro próximo episódio Aguarde Já que eu tô com bastante ferro aqui Dá pra gente fazer o que era pra ser feito Que era justamente O forniture Choveu pra caramba, galera Será que deu problema? Eu vi um monte de raio caindo Parece que Surtiu efeito Até então A minha casa Não se desmoronou Às vezes, galera Seja por conta disso mesmo Preciso colocar A fence lá em cima Que ela é tipo Um para-raio Eu tô com uma vontade De matar aquele bicho ali Aquele urso E Além disso Eu vou fazer Uma espada De diamante Uma das coisas Que eu sempre quis fazer Só que pra fazer Eu acho que vou precisar De ferro Justamente Precisa de uma espada De ferro pra gente poder fazer É sempre assim O de diamante Bem assim Gasta bastante Rende mais Quanto a espada Eu não sei Se é a melhor coisa A se fazer Cadê? Onde eu coloquei? Aqui Eu vou ter que gastar mesmo Tá, galera? Qualquer coisa Eu vou ter que minerar mais Mas pra espada Isso daqui Eu não sei Se é a melhor coisa Do mundo fazer Tá? De diamante Bom, tô aqui Que um Dois Três Gasta Três Diamantes É mais caro Do que fazer uma espada De diamante Do Minecraft Ai, meu fígado Meu rim Como dizem Socorro Isso aqui é muito sinistro É, agora é a hora Da gente Avançar ali Vou guardar tudo Bora testar Aqui pra vocês verem A bússola Tá vendo, galera? Ele sempre aponta Ao norte Que é justamente Onde está o magnete Por isso que ela é boa Cá Cadê aquele urso? Opa Tem algum bicho Vindo atrás de mim? Ah, lobisomem Bacana Seria uma boa oportunidade A gente matar os lobisomens Por que que tem lobisomem Dentro de casa? Como um sordil? Não Como é que faz? Gente Galera Como é que eu vou matar O lobisomem Dentro de casa? Será que ele não Entra na porta? Ai Nossa Com dois desses Eu matei Beleza Eu quero diamante Quer meu diamante Lobisomem Lobisomem Para Por que você está invadindo Minha casa? Gente Lobisomem Invadindo minha casa Como é que surgiu aqui? O bicho subiu Na escada Certeza Cadê ele? Alá Ele está fugindo Agora é hora de matá-lo Vem, vem, vem Mata Matei Eu matei O lobisomem Sem morrer pela primeira vez Vai Dropa diamante Vai Ai Diamante Não dropa diamante nenhum Galera Que sinistro Essa espada é muito boa O que é isso? O cavalo está igual um louco Que coitado Tem que tomar cuidado Se eu vir para cá Vai ter uma renca de lobisomem Eu tenho que tampar esse lugar Fazer alguma coisa Para tampar Não posso deixar esses bichos subindo aqui Que perigo, galera Ai, ai Socorro E agora? Vou iluminar aqui Porque aqui está precisando de iluminação Cadê os bichos? Tem algum bicho aqui, galera? Socorro Tem algum bicho aqui embaixo? Eu acho que é o leão Que está aqui embaixo Não vai dar para me matá-lo Ele não sai de baixo? Uh O que está acontecendo? De onde está vindo essa brigaiada? Eu não quero perder as minhas coisas, gente Eu estou com medo de sair aqui com o lobisomem A solta O que é isso aqui? Ai, é o passarinho Que medo Gente, estou morrendo de medo Tremendo Vamos matar isso daqui? Dois desse aqui já morre Beleza Dois Nossa, a espada de diamante é muito bom Tem um outro lá para lá Vai, empurra, empurra Para poder pegar para cá Isso Eu quero pegar daquele outro ali Vai ser fácil Aqui, ó Este Um Nossa, só um Cadê? Cadê? Cadê, gente? Cadê? Onde é que está os bichos? Tem bicho matando aqui De onde está vindo? Eu acho que está vindo aqui de baixo Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo É! Boa, piranha Valeu, piranha Agora eu vou matar a piranha Matar a piranha Matei Ai Que tanto de piranha Nossa Vem umas rengas de piranha Quatro piranhas? Está louco, gente Matei aqui Nossa, estou com um coração em meio Matei aqui Matei Não, não matei o osso Ai, como é que a gente... Que tanto de piranha Vem uma renga de piranha aqui, ó Já está querendo vir uma outra piranha ali Ai, eu queria aquilo ali Será que dá para passar? Não dá para passar, ó Ai, eu queria o couro do bicho Mas tudo bem Gente, que sinistro É, lua cheia O negócio é muito difícil Tem um leão ali Leão invadiu minha casa Ó, morreu Morreu por minha trap Gente, eu estou com muito medo Nesse lugar Eu vou entrar Esse local que eu construí minha casa É muito perigoso Tipo, muito perigoso Gente, muito obrigada Pelo apoio de vocês Espero que vocês estejam gostando dessa série Deixa aquele likezão Não dá, compartilha o vídeo Para o próximo episódio Eu mexo com furitura, hein Para o próximo episódio Aguarde E se você não for inscrito no canal Se inscreva clicando no avatar À esquerda E assista os outros vídeos Abaixo Nos vemos no próximo Um grande abraço E fui